Música Bom, rapaziada, mais um videozinho do canal Santa Cavassetti Motovlog. Tamo junto com vocês. Mostram vocês de boa. Mais um e um motoboy vlog a todos vocês. Só que agora eu vou coletar uma mercadoria. Não vou entregar, tá, pessoal? Ali no bairro Cruzeiro eu vou coletar uma mercadoria. Que a minha mulher vai pegar em parceria com uma outra pessoa para vender, tá? Então acompanha aí esse trajeto. Aqui agora a gente vai em direção ao bairro Cruzeiro, tá, pessoal? Um salve a todos os inscritos do canal Santa Cavassetti Motovlog. Obrigado por assistirem meus vídeos. Tá piscando e está gravando. Vamos embora. Ixi, Maria. Olha só o caminhão ali, a tambadeira cheia de terra em cima. Tem que manter uma certa distância, né, cara? Que é um perigo isso aí, ó. Voar um torrão de terra na cabeça do cara aí. Pelo certo o cara devia de cobrir isso aí, ó lá. A lona lá em cima enrolada e o cara não cobre a carga. Ah, ele tasca, né? Em vez de ele puxar a lona, porque segundo o mando das regras, tu tem que, até tu chegar no destino, tu tem que cobrir a carga. Senão ela fica exposta, fica virando, né? Pode causar um acidente. O cara com a lona enrolada em cima da caçamba e não tapou a carga, né? Muito que bem, né? Então tem que manter uma distância aí, pessoal. Desculpe aí, mas eu vou ter que ficar lerdo aqui agora aqui, porque o cara com essa carga em cima aí, eu não vou me arriscar, né? Não tem como eu passar aqui, agora fechou o sinal. E aí que embargou tudo de vez. Não tem que ter paciência, segurizada, não adianta. Já tá relativamente perto aqui do destino, né? Relativamente. Não é tão longe assim. O caminhão carregado é uma tristeza, né? Respeito o trabalho, tá trabalhando o rapaz ali, mas tá totalmente errado, né? Que essa carga exposta não está coberta com uma lona, né? Tá errado, cara. Não adianta. O bom é que eu tô meio perto aqui, senão eu já ia passar esse cara aí, que não dá pra aguentar. Vamos na manha do ganso. Vamos lá. Fechando outra vez o sinal. Outra vez. Hum. Complication, gurizada, medonha. O danado caminhão, pelo jeito, vai reto, né? Mas vou dobrar na próxima aqui já, ó. Lá onde tá saindo aquele carro branco. Ah, dobrou o caminhão, que bom. Mas vou entrar ali, ó. Agora que eu vou entrar à esquerda, o cara resolveu... Resolveu... Sair fora, né? Vamos quase chegando aí, pessoal. É aqui, ó. Já vim aqui uma vez. Aqui nessa casa. 315. É aqui mesmo. Deixar a moto engatada, né? Dá uma buzinadinha pro pessoal ver. Tá bom, pessoal. Não vou filmar a pessoa, tá? Porque foi meio charope, né? A gente volta na sequência aí. Bom, pessoal. Às vezes eu filmo a pessoa, às vezes não filmo. Às vezes eu acho melhor não filmar. Eu vim buscar aqui um par de sapato e um vestido de festa, né? Isso aqui ela vai vender. Então é em parceria com essa pessoa que veio me entregar aqui. Então eu tô aqui já botando na mochila. E vamos voltar. Tá tudo certo, gurizada. Vamos ver se cabe com a sacola aqui mesmo junto. Deve caber. Cabe sim. É ali, gurizada. É nóis os correzinhos, né, cara? Os correzinhos aí. Junto com o trabalho, né? Às vezes... Mas a gente aproveita o momento de folga pra fazer, né, cara? Ou encaixa da melhor maneira possível pra fazer esses corres. Tá bom, pessoal. Tamo voltando aí. Vambora agora. Vamos sair aqui do bairro Cruzeiro de tarde. Tem mais uma tele pra me fazer, se não me engano. Pra esposa aí. Quero deixar bem claro, pessoal. Pra quem tá chegando agora, eu não sou o motoboy, tá? Eu só faço... Eu só faço uns corre aí pra patroa aí. Mas eu não sou o motoboy, tá? Não exerço a profissão. Falar em motoboy. Um grande abraço a todos os motoboys aí de Caxias do Sul. Um bom trabalho pra vocês, gurizada. Bom, pessoal. Vocês já viram o trajeto. Aqui é o mesmo da vinda. Não vou filmar de novo, então. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Um grande abraço. Até o próximo motoboy vlog do Sandacava 7. Motorlog. Valeu. Tamo junto. Fui, gurizada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.